De acordo com a visão convencional da história e da ciência de modo geral, os seres humanos em nossa forma atual, no pico de seu desenvolvimento, andaram sobre a Terra pela primeira vez há cerca de 200 mil anos. Milhares de anos depois, as civilizações realmente avançadas passaram a surgir, mas grande parte da engenhosidade mecânica que conhecemos nos tempos modernos começou a se desenvolver apenas em torno da Revolução Industrial há pouco mais de 100 anos. Porém, mesmo que pareça estranho, muitos objetos datados de épocas pré-históricas são encontrados todos os anos e, curiosamente, parecem mostrar um nível de avanço tecnológico incongruente com os tempos em que supostamente foram formados. Cientistas tentam explicá-los usando como justificativa os fenômenos naturais. Outros dizem que tais explicações ignoram as crescentes evidências de que as civilizações pré-históricas possuíam conhecimentos tecnológicos avançados e se perderam ao longo dos tempos apenas para serem reconstruídos nos tempos modernos. Com tantos artefatos como esses espalhados pelo mundo da arqueologia, decidimos formular uma singular lista. E é isso que veremos no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Fazendo isso, você recebe vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link da descrição. O HOPART Esse é um acrônimo em inglês para Out-of-Place Artifact, que na tradução literal significa artefato fora do lugar. Essa sigla e sua definição foram criadas há muito tempo pelo criptozoologista e naturalista norte-americano Ivan T. Sanderson. Esse termo passou a ser utilizado para identificar objetos ou artefatos que de alguma forma simplesmente não se encaixam no contexto em que são vistos ou descobertos. Eles parecem mostrar claramente que civilizações bem antigas detinham níveis avançados de tecnologia, talvez ainda mais elevados que a tecnologia que dispomos hoje na era moderna. Um dos mais recentes HOPART descoberto foi encontrado em 1998 pelo engenheiro eletrônico John J. Williams enquanto estava realizando uma excursão por uma zona desértica dos Estados Unidos. Ao caminhar pela área, ele descobriu um estranho objeto com o aspecto de um conector elétrico literalmente encrustado em uma rocha e, como o bom pesquisador que é, decidiu se esforçar em descobrir do que se tratava. O item passou a ser chamado de pedra petradox e, após estudos científicos, John Williams informou que o artefato teria sido criado há aproximadamente 100 mil anos. Caso o achado seja verdadeiro e autêntico, os cientistas podem estar diante de um clássico caso de HOPART que, por via de regra, viria a se somar aos muitos objetos que não poderiam existir e, por conseguinte, seria mais um argumento de que talvez devêssemos nos reposicionar. ante a nossa própria pré-história, começando a encarar de maneira mais concreta a existência de antigos povos inteligentes. Ao olhar o artefato, percebemos rapidamente uma grande semelhança com um moderno conector elétrico. A rocha que o mantém é dura, de granito, quartzo e feldspato, com pequenas partes de mica. Além disso, seu tamanho é de 61 milímetros de comprimento, 38 de largura e 22 milímetros de altura. As três pequenas hastes que compõem a peça possuem aspectos metálicos e medem 3 milímetros de comprimento e encontram-se incrustadas sobre uma superfície esférica de 8 milímetros de diâmetro, cuja composição é desconhecida. Mesmo com toda essa descrição, uma pergunta fica. O que exatamente é este objeto? A verdade é que não se pode saber exatamente. Isso porque Williams, o pesquisador que descobriu a Petra Dox, parece ser extremamente cuidadoso e por isso, até hoje não foram feitas análises científicas significativas no objeto estranho. Por esse motivo, ainda existem dúvidas sobre a autenticidade da peça. Na verdade, desde a publicação de sua descoberta, a pedra Petra Dox tem estado rodeada de polêmica, não só pelo alto índice de estranheza, mas também pelo fato de Williams não permitir que pesquisas sejam feitas por terceiros. É isso mesmo. O pesquisador não deixa que outros cientistas que não sejam ele mesmo, deem uma olhada no misterioso artefato. Mudando um pouco o rumo da história, vamos falar de nórdicos. Eles foram povos que ficaram bem conhecidos e principalmente temidos por suas incursões vikings por toda a Europa. Eram grandes guerreiros e espalhavam medo por onde passavam. Isso também se dava ao seu equipamento de guerra altamente afiado e letal. Seu armamento costumava ser bem variado, mas girava principalmente em torno de capacetes, escudos e emponderadas espadas. Algumas décadas atrás, grupos de espadas medievais foram encontradas em várias partes da Europa, em especial na região da Dinamarca e da Grã-Bretanha. As espadas eram datadas dos séculos IX e XI e as faces das lâminas estavam embutidas com a inscrição Uffbert, com uma cruz de cada lado. A palavra que mais parece um nome pessoal, de alguma forma, tornou-se o logotipo de base, uma marca registrada, usada por vários tipos de lâminas durante vários séculos em suas impressionantes tentativas de fazer as espadas mais difíceis e poderosas da época. Cerca de 100 a 170 espadas de Uffbert são conhecidas por sua existência e descobrimento. No entanto, as origens da inscrição permanecem como um grande e insolucionável enigma. Muitos suspeitam que o nome tenha se originado de uma espada em particular, uma possível espada mágica pertencente a um grande e destemido soldado viking. As lâminas com a inscrição de Uffbert foram estudadas por especialistas logo após o descobrimento. E uma tecnologia avançada parecia ter sido descoberta junto a todos aqueles artefatos. Isso porque fazer tal arma como essa exigiria um trabalho com técnicas bem avançadas. No processo de forjamento do ferro, o minério deveria ser aquecido a 3.000 graus Fahrenheit para que pudesse liquefazer, permitindo ao ferreiro ou serralheiro remover as impurezas conhecidas como escória. Além disso, o carbono também deveria ser acrescentado à mistura. Isso faria com que o metal se tornasse mais forte e resistente. O problema é que a tecnologia medieval não possibilitava que o ferro fosse aquecido a tão elevada temperatura, o que fazia com que outros métodos precisassem ser adotados. Esses outros métodos, no entanto, eram muito menos eficazes e diminuía drasticamente a qualidade da espada. A Ulfbert, porém, quase não tem escória e possui um teor de carbono três vezes maior do que qualquer outro metal da época. Ela era feita de um metal chamado de aço de cadinho, utilizado por alquimistas já há muitos anos para a purificação do ouro e de outros metais preciosos. Até então, pensava-se que os fornos inventados durante a Revolução Industrial no final do século XVII tivessem sido as primeiras ferramentas para aquecimento de ferro nessa extensão. Mas agora, com novos fatos, essa parece uma ideia um pouco equivocada. Com grande esforço e precisão, o ferreiro moderno Richard Führer, de Wisconsin, decidiu fazer um experimento e se dispôs a criar uma espada da mesma qualidade da Ulfbert, usando apenas a tecnologia que estava disponível na Idade Média. Todo o caso foi transmitido em um documentário da National Geographic, e nele Richard Führer falou sobre as dificuldades iminentes de se fazer tal espada. O ferreiro é descrito no documentário como uma das poucas pessoas no planeta capaz de reproduzir uma Ulfbert. É a coisa mais complicada que eu sei fazer, disse ele. Alguns relatos antigos propõem que a espada de Ulfbert teria sido feita por magos medievais. Essa foi a única forma que tais pessoas encontraram para explicar a maneira incomum com que o artefato foi projetado. Richard Führer comentou sobre isso. Ser capaz de fazer sujeira virar uma arma é algo realmente poderoso. Mas fazer uma arma que pode dobrar sem se quebrar, se manter afiada e ainda pesar tão pouco, pode mesmo ser considerado algo sobrenatural, mesmo que não da maneira com que essas lendas informam. Führer passou dias trabalhando contínua e meticulosamente para forjar a espada semelhante. Ele usou tecnologia medieval, embora a tenha usado de forma nunca antes suspeita ou documentadas em traços históricos. Os riscos nesse tipo de trabalho são decisivos. A menor falha ou erro poderia ter transformado a espada em um pedaço de sucata, disse ele. Com toda a sua experiência e destreza, o ferreiro teve sucesso em seu experimento e decretou sua missão concluída mais com um ar de alívio do que propriamente de alegria. As espadas de Ulfbert se tornaram então um divisor de águas no entendimento sobre a tecnologia de forja viking. A ciência sabe que realmente foram criadas por esse povo e em que época. Mas diversas outras dúvidas ainda permanecem. Quem foi o criador dessas espadas? Como ele sabia como fazê-las? Os mistérios que cercam estes artefatos permanecem até hoje, mesmo que muito tempo tenha se passado desde sua fabricação original. Tchau! 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 Tchau!